Uma prova de confiança sobre a integridade das pessoas. Essa foi a ideia desse morador de Tijucas. Ele colocou na frente da casa uma iniciativa. A Barraca da Honestidade oferece salgadinhos a preços bem acessíveis. E o mais importante é que o pagamento fica na consciência de cada um. No mundo que nós estamos vivendo na sociedade atual, a gente pensou justamente nas duas coisas. Em primeiro lugar, movimentar essa questão da desonestidade, vivendo o momento que a gente está vivendo de tanta falta de caráter, de tanta falta de honestidade, é um dos objetivos. O outro também é a questão da falta de mão de obra no mercado. Então a gente teve a ideia de disponibilizar para as pessoas que já conhecem há mais de 30 anos as Delícias da Débora, a pessoa pode ter a comodidade de chegar aqui e se servir à vontade, faz o pagamento. A partir de amanhã a gente vai estar disponibilizando também um QR Code para quem quiser fazer Pix, um Wi-Fi também com a senha, para que tenha mais agilidade, mais comodidade para as pessoas que vierem conhecer a Barraquinha da Honestidade e também se deliciar com os produtos Delícias da Débora. No local não há câmeras ou atendentes. O valor do pagamento é depositado em um recipiente de PVC. A iniciativa surpreendeu essa moradora que passava pelo local. Tomara que desse certo, né? A gente tem medo que não deixe, mas eu vou torcer para que deixe, que eu moro nessa rua, então eu venho sempre. No primeiro dia de funcionamento, a prova de confiança deu certo. Ninguém saiu sem pagar. Acredito que as pessoas ainda podem ser honestas? Pode, pode. Eu acho que sim, né? Depende, né? Porque tem pessoas que pagam. Depende do... Quem mais gostou da novidade foram as crianças da região. Em meio a tantos exemplos negativos noticiados todos os dias, ver uma iniciativa como essa mostra que a honestidade pode e deve ser praticada diariamente. Eu tô achando muito legal. Eu achei muito legal porque as pessoas se servem, elas depois colocam o dinheiro ali, elas pegam o que quiser e também tá voltando a honestidade com o mundo. Isso. É muito boa, tipo, é pessoa que tem que ser muito honesta. Tem pessoa que tem que ser muito humilde e muita confiança pra ter uma barraquinha dessa.